Fala galera, aqui é o Davi, estamos aqui para mais um vídeo de Manifest Que vocês gostaram muito Nossa, que sacanagem Vai ser que mesmo, vou filmar, mudar aqui no jogo Deixa eu só mudar aqui, não, vou deixar assim que eu quero fazer umas casas Eu estou fazendo a casa do Homem-Aronha Fiz um canhão de TNT, quebrou tudo O Rafa Ah, está meu canhão de TNT Aqui, vamos só testar para ver se está funcionando Só para ver, Rafa Olha, meu canhãozinho de TNT Eu só tenho um canhão de TNT Para caso de emergência Eu ando usando Eu ando usando, ele foi contestado, eu vou ver Que da hora, estourou tudo Nossa, achamos uma caverna Eita, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, ele está com um olho... Nossa! Olha a diferença daquele esqueleto para aquele esqueleto Não, assim... Não sabe que surta o carro Porque é isso? Tem um minfé Eita... Morre! Ele não morre? Não... Você viu o barulho que ele faz quando morre? Olha o barulhito, olha isso! Que estranho Nossa, muito estranho Vamos embora, mano Que isso, velho? Que estranho é isso? É muito suado Muito suado, velho Não devia ter quebrado aqui Vou trocar a posição do canhão de tênis O rumbo que fiz, mano Vou cair direto, vai até fora É feio É feio Só isso Chegar aqui, minera O rumbo é subir Vai demorar 3 anos Tá bom, porque importa Agora eu perdi o meu canhão de tênis Minha casa tá pra lá, então, olha lá Alguém cagou com a minha casa, ou minha unha, né? Não Não fui eu Olha lá Não fui eu Minha unha Minha unha Acho que eu tenho que ficar melhor Vou ver se fica melhor Aproveite Eu perdi a minha casa É feio Cadê ela ? Cadê ela ? Cadê ela ? Qual é melhor? Falou Acho budgetado tem que dar um jeito aqui melhor vamos fazer um só para cima o que é isso mano isso da onde isso você roubou nossa você achou sua casa feia estourou tudo não é não acaba aqui nossa vem pra cá vem pra cá vem pra cá que isso ai o 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 não para de rir velho o 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 antes não tinha carpete no chão você fez o que o 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